Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link tá na descrição, é um puto do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional essa lavoura. É indicado deixar só uma fruta por planta? Ô Elton, pergunta boa, tá? Olha só. Como você tá falando aí, certamente você deve estar falando aí da melancia. Você vai variar de acordo com o manejo, tá, Elton? É muito parecido com o manejo de poda, que a gente tem que entender o contexto histórico desse tipo de manejo aí. Isso é antigo a gente fazer e funciona, tá, cara? Porque quando a gente deixa só uma melancia no pé ali, você acaba direcionando ali toda a energia da planta pra um único fruto. Então a gente acaba conseguindo ter uma qualidade de fruto maior. Então a planta não vai precisar dividir energia entre dois, três, quatro ou cinco frutos aí que pode ter em um pé só. Então, quando você corta os frutos ali, você acaba direcionando a energia toda pra aquele único fruto. E ela tende a ter uma característica ali de qualidade maior. Mas é importante destacar o seguinte, em lavouras muito grandes aí, ou então quando a lavoura já tá mais avançada ali, você não sabe nem qual melancia que é de qual pé, ela fica bem juntinha ali. Então é muito difícil a gente fazer essa capação aí, que a gente, o nome que o pessoal utilizava antigamente pra fazer isso aí era capação, né? Fazer essa capação de fruto. Então você não sabe exatamente que melancia que é de qual pé que é, então acaba bagunçando muito. Então, em manejos comerciais aí, o que a turma faz hoje é o seguinte, a turma aposta numa boa nutrição, uma boa genética aí, faz um bom manejo e tenta encher ali, dar condição pro pé de melancia e encher o máximo de fruto possível, entendeu? Entendeu? Normalmente é isso que é feito hoje em manejos profissionais aí, tá bom? Lucas Ruiz, o que uso para combater virose? Eita, agora que pergunta boa! Turma, pessoal, combate de tripes e virose aqui, toda live a gente fala, né? Virose é o seguinte, pessoal, qual que é a estratégia que a gente tem pra combater virose? Virose a gente tem que trabalhar com ela no preventivo, porque depois que você já detectou algum pé de virose na lavoura ali, não tem cura, tá pessoal? Pessoal fala aí que, ah, faz isso aqui, passa isso, passa aquilo, não tem nada que vai resolver problema de virose na melancia depois que ela tá atacada, a verdade é essa. Então, o que a gente tem que fazer? Erradicar os pés, se achou o pé ali que ele tá com virose, vai lá, arranca o pé correndo, essa é a primeira medida, tá? Arrancou o pé, aí você vai fazer o seguinte agora, agora eu tenho que ficar ligeiro com os três vetores, pulgão, tripes e mosca branca. São eles que dissimina a virose na lavoura. Se você achou um pé com virose ali na lavoura e você não tinha nenhuma incidência de mosca branca, tripes e pulgão, com certeza ela não vai alastrar, porque o que faz a virose sair de um pé pro outro são esses três vetores. Então, se você achou um pé que tem virose ali, muita atenção com relação ao seu manejo fitossanitário, intensifica o seu manejo fitossanitário ali, pra de três em três dias ali, cinco em cinco dias, se for o caso, pra você garantir que nenhum desses vetores vai tá dentro da sua lavoura nesse período aí, porque virose é, sem dúvida nenhuma aí, uma das doenças mais sérias que a gente tem na cultura da melancia. Uma roça que você tem um ataque pesado de virose ali, muitas das vezes compensa até se abortar a lavoura ali, porque não tem cura e não tem nada o que fazer. Depois que virose entrou, e se ela entrou pesada ali, espalhou, não tem muito o que fazer mais não. É melhor até abandonar a lavoura, porque os impactos com relação à produtividade causado pela virose é muito sério. Boa noite, Matheus. Os inseticidas translaminar dão bom controle pra mosca branca? Ô, Adriano, depende de qual que você tá falando aí, tá? A gente tem alguns produtos que eles são mais específicos pra mosca branca, e alguns deles são translaminares, sim, tá? Então dá pra me te falar, só por essa característica dele ser translaminar, que ele vai pegar bem a mosca branca não, tá? Isso não é uma garantia. O fato dele ser translaminar não é uma garantia que ele vai pegar bem a mosca branca não. Você tem que buscar aí produtos que eles são mais específicos pro controle da mosca branca, independente dele ser translaminar ou não. Tá entendido? Boa noite. Cleverson, aqui do Paraná. As temperaturas mínimas estão chegando a 7 graus. Até que ponto isso aí prejudica a produção da abóbora? Ô, Cleverson, isso é o seguinte. Já tem até vídeo no canal onde é que eu falo bastante a respeito disso aí. O que que acontece, cara? Cucuma e taças, de modo geral, elas não respondem bem a baixas temperaturas, tá? Especialmente melancia, melão, a abóbora é até um pouquinho mais tolerante. Mas não deixa de trazer impacto pra produção não, tá? Vou ser bem franco contigo. Pra melancia, tem alguns estudos aí que indicam que temperatura abaixo de 14 graus e a vivência prática que a gente tem nas lavouras aí também, que eu tenho visto aí, cara. Temperaturas abaixo de 14 graus aí normalmente traz problema pra melancia, tá? Vou ser bem franco. Já pra abóbora, a gente conduziu uma safra de abóbora aqui, que a gente pegou temperaturas de 10 graus ali na fase inicial dela, tá? Importante destacar também. A gente não pegou temperaturas baixas na época da florada, que é onde a gente tem o período mais crítico pra essa oscilação térmica. Mas a abóbora na fase inicial dela aqui, a nossa pegou temperaturas aí de 6, 7 graus também na fase inicial e mesmo assim a gente conseguiu bater recordes de produtividade, tá? Com a abóbora japonesa nesse ano de 2022. Então, basicamente é isso aí. Já pra melancia, temperatura baixa, normalmente é problema. Problema dos bravos mesmo. Marcelo Gomes mandou aqui, ó. Com quantos dias de nascida posso entrar com herbicida pra controlar o capim? Boa pergunta, tá, Marcelo? Sua pergunta é... Ela tem até dois vieses aí, tá? Pra melancia, a gente não vai ter nem tanto problema não. A gente pode passar ali, desde que a gente passe aí um seletivo que tenha registro, que possa ser utilizado pra cultura da melancia aí, você pode passar nela até pequenininha. O que eu destaco é o seguinte. É um herbicida. Ainda que ele não traga prejuízo, a gente não é bom a gente ficar lavando o pé de melancia com herbicida. Então, o que eu indico é o seguinte. Pode usar ali até uns 5 dias, 7 dias ali. É quando a gente começa a fazer as aplicações aí, eu já usei e não tive problemas. E até porque você tem que entender o seguinte também, tá, Marcelo? Esses herbicidas seletivos, que são esses graminicidas aí, como por exemplo, o Podium, Fuzilad, Select, você tem uma série de produtos desses aí. Eles só pegam o capim na fase inicial do capim, tá, quando ele tá bem pequenininho. Então, você fazer a aplicação deles ali, depois que o capim já tá grande, o máximo que você vai fazer é dar uma atrasada nele, tá? Então, fica muito atento com relação a isso aí. O capim tem que tá na fase inicial e a melancia não tem tanto problema se ela tá na fase inicial ou se ela tá lá até se aproximando ali de uma florada, tá? Normalmente, utilizando as doses corretas aí com os produtos registrados, devidamente registrados aí, você não vai ter um problema com fitointoxicação não, tá bom? Matheus, mais uma. Fala mais das ervas daninhas. Como controlar? Tem algum herbicida que você usa? Tenho muita dificuldade com mato. Ô, Adriano, a gente até acabou de falar um pouquinho aí, né, cara? Na cultura da melancia, Adriano, um dos grandes problemas que a gente tem aí é com relação a essa competição aí com ervas daninhas, tá? E um detalhe que eu preciso destacar é o seguinte. Normalmente, essas áreas que a gente faz plantios consecutivos nela aí de curbitaces aí, elas vão ficando cada vez mais difíceis da gente controlar esses matos. Você vai perceber isso aí se já não estiver acontecendo contigo aí. Então, você tem essa opção de trabalhar com esses seletivos pra folha fina, mas pra folha larga, cara, a gente não tem outra opção ainda, tá? A gente tem que, pra folha larga aí, continua sendo a melhor estratégia aí, a boa e velha inchada. A gente tem alguns produtos aí que a turma usa em alguns lugares aí. Já vi a turma usando Dual Gold, já vi usando alguns outros produtos aí, mas é muito arriscado utilizar. Eu mesmo fiz um teste aqui no ano de 2020, quando o Dual Gold aqui, eu perdi 40% da germinação de uma roça aqui de 8 hectares. Então, a gente tem que estar ligado com relação a isso aí. Pra folha fina, você tem essa estratégia de utilização desses herbicidas aí, seletivos. E pro folha larga aí, a boa e velha inchada. E te destaco que competição por mato na cultura da melancia normalmente traz prejuízo, tá? Traz prejuízo pra roça e vai impactar a sua produtividade. Melancia, ela é bem restritiva e ela gosta mesmo é de sair no limpo ali, sem muita sujeira. Nem sempre a gente consegue, mas o ideal é a gente tentar buscar, trazer a roça o mais limpo possível ali pra você evitar competição e disputa, tanto por nutrientes quanto uma disputa até por luz solar ali. Então, fica ligeiro com relação a esse mato aí, meu cara. Matheus, essas vaquinhas, quando atacam a melancia, traz muito prejuízo? Vixe, Marcos, traz demais, cara. Você vai ver que é o seguinte, seja na abóbora, seja na melancia, uma das características que a gente tem do ataque da vaquinha, que a gente chama ela também de, o nome científico dela é diabróxia especiosa, um negócio assim, esqueci o nome direitinho. Mas é o seguinte, ela machuca na parte, ela come por cima da folha ali, mas na maioria das vezes a parte que ela mais gosta de machucar o pé da melancia e da abóbora ali é por baixo da folha, tá? E aí ela acaba cortando ali e atrasando bastante a planta quando ela tá na fase inicial. E aí você tem que tomar um outro cuidado com essa vaquinha, que é o seguinte, Marcos, ela solta na fase inicial dela ali, ela solta uma larvinha que a gente chama de larva alfinete, que ela costuma entrar pra dentro da raiz da melancia ali e acaba na melancia e da abóbora, tá, Marcos? Ela deixa ali uma feridinha ali, olha aquela gatinha, entra dentro da raiz e acaba sendo porta de entrada pra outros fungos também, tá, como por exemplo fusariose, outros tipos de fungos aí. Então você tem que estar ligado, vaquinha não é bom, praga nenhuma a gente pode facilitar com elas, mas a vaquinha também, em áreas que a gente tem incidência pesada dela aí, a gente tem que estar bastante atento com elas aí, tá? Então fica ligado aí, tem alguns, como sugestão aí de produtos pra você poder utilizar aí, que funciona bem pro combate da vaquinha, são inseticidas piretroides, tá? Eles têm uma eficiência muito boa aí pra gente trabalhar com vaquinha. E aí eu destaco mais uma vez, muita atenção, tá, turma? Trabalhar com produtos aí que tenha registro pra cultura. Boa noite, meu amigo, você trabalha com ferro de irrigação? Todo mundo que trabalha com cultivo intensivo aí, grande maioria trabalha com ferro de irrigação. O detalhe aí da ferro de irrigação é que um dos requisitos que a gente tem aí é trabalhar com o sistema de gotejamento, né, pra gente conseguir fazer essa ferro de irrigação. Aqui, todos os sistemas nossos aqui são de gotejamento. Sempre quando a gente planta, a gente trabalha com gotejamento também em função disso aí, por ser uma característica que facilita muito a condução e a operação das lavouras, seja de abóbora, seja de melancia, essa atividade de ferro de irrigação, porque a gente acaba potencializando muita produção e reduzindo o custo operacional aí, porque a gente fazer adubação manual aí, tá cada vez mais difícil achar mão de obra no campo pra fazer. E além de ser muito mais eficiente, a planta absorve muito mais aí, é mais prático, né, é mais fácil de fazer, muito mais rápido. Então, aqui a gente trabalha sempre com ferro de irrigação, tá bom? Praticamente todas as lavouras nossas aí, sempre que a gente tá trabalhando. Claro, destaco mais uma vez, quando a gente tem aí o sistema de gotejamento, tá bom? Matheus, quantos quilos de melancia um pé de melancia é capaz de produzir? Ou não tem uma regra pra isso? Ô Matheus, não tem uma regra pra isso, tá cara? A verdade é que a gente tem alguns números médios ali. Roças comerciais ali, quando a gente consegue atingir de 1 a 1,5, já é uma boa taxa, tá? Embora possa parecer que não, e eu tô falando sempre de frutos comerciais, quando a gente garante ali, ó, de 1 fruto a 1,5 ali, na lavoura toda ali, já é um bom número aí. E isso aí vai variar com relação ao peso aí, cara, muito do seu manejo nutricional. Se você tá dando uma condição, deu uma condição de fertilidade boa pra melancia, deu nutrição, fez um bom manejo, e a genética tiver capacidade de performar, ela, esse número aí vai subir, mas vai subir cada vez mais aí, até chegar no limite da genética e no limite também de disponibilidade de nutrientes no solo ali. Então não dá pra a gente precisar isso aí não, tá bom? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Pra quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Tamo à disposição aí, quer conduzir a roça de forma técnica e profissional, entra lá, o link tá na descrição e é um culto do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho